Música Olá, melhorar as estradas nos pequenos municípios para facilitar o escoamento da produção da agricultura familiar. Para ajudar as prefeituras nessa tarefa, o governo federal vai doar máquinas como retroescavadeiras, por exemplo. O prazo para participar do processo de seleção foi prorrogado. A iniciativa faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. O que fazer para ter acesso a esses equipamentos? Quantos municípios devem ser beneficiados? Qual é o impacto dessa ação no setor agrícola? É o que vamos saber agora com o Laudemir Miller, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nosso convidado de hoje, do NBR Entrevista. Tudo bem, secretário? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Estamos sempre à disposição. Bom, secretário, para a gente começar, quem é que pode ter acesso a esses equipamentos? Não é qualquer município. Não, são os municípios que têm até 50 mil habitantes. São aqueles municípios que têm uma força na agricultura, que são municípios com uma característica rural bastante importante. São todos os municípios, isso é importante. Não há seleção de municípios. Todos os municípios que têm até 50 mil habitantes serão atendidos por essa ação do governo federal. E quantas máquinas vão ser doadas? Olha, nós temos no Brasil em torno de 4.900 municípios que têm essa característica. Ou seja, mais de 80% dos municípios brasileiros têm essa característica de ter uma área rural bastante importante. E são esses municípios que nós vamos atender. Isso tem uma importância porque, muitas vezes, a gente pensa a infraestrutura no Brasil, apenas a grande infraestrutura, as áreas urbanas, as nossas grandes estradas, as nossas reduvidas. Esta ação, ela justamente é uma ação para as estradas vicinais, para escoamento da produção da agricultura familiar e por isso que essa ação é nesses municípios com esta característica. E a situação é problemática nesses municípios? O Brasil vem crescendo muito na sua capacidade de infraestrutura. Com esses equipamentos, veja que nós vamos doar equipamentos para esses municípios, para essas prefeituras. Esses equipamentos são retoscavadeiras e também motoniveladoras, que são equipamentos versáteis e muito adequados para recuperação, eventualmente construção, conservação dessas estradas vicinais, que grande parte da produção, o escoamento da produção, especialmente da agricultura familiar, começa pelas estradas vicinais e depois ela segue por outras estradas. E são equipamentos caros, né? Hoje, como é que funciona? As prefeituras têm que alugar esse tipo de equipamento para fazer a obra? São equipamentos caros. Muitas vezes as prefeituras não têm capacidade para adquirir esses equipamentos. Muitas vezes as prefeituras têm esse equipamento, porém, numa quantidade insuficiente. Você tem uma ideia? Nós vamos investir dentro dessa ação do PAC-2, uma ação específica do PAC-2, ação denominada de máquinas e equipamentos. O governo federal vai investir mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais na aquisição desses equipamentos e vai doar isso para as prefeituras. E caberá unicamente à prefeitura a manutenção desses equipamentos e, portanto, a única coisa que a prefeitura, que o prefeito tem que fazer, é se inscrever para receber essa doação. Vai ter equipamento para todo mundo ou a prefeitura pode se juntar ao colega vizinho, né? De uma cidade vizinha para poder compartilhar esse equipamento? Nós estamos universalizando a ação de reto-escavadeira. Então, todos os municípios, mais os em torno de 4.900 municípios, vão receber, obviamente, os municípios têm que se inscrever, eles têm que pedir, vão receber a reto-escavadeira, mas também há possibilidade para consórcios, especialmente para receber motoniveladores, que é um equipamento mais caro, mais complexo e tem uma capacidade maior de trabalho. Então, é uma ação tanto para prefeituras de forma individual, municípios individualizados, como também para consórcios de municípios. E, secretário, esses equipamentos são fabricados aqui no Brasil? Isso é bastante importante porque nós pretendemos com essa ação, além de melhorar a infraestrutura no meio rural, ajudar a agricultura familiar a escoar sua produção, ganhar eficiência na nossa logística, fazer com que esses produtos cheguem com melhor qualidade aos nossos consumidores, especialmente o Brasil, que está crescendo, que está demandando cada vez mais alimentos. Nós também queremos, a nossa expectativa é que isso possa gerar inúmeros empregos também na indústria nacional. Então, vai beneficiar esse outro lado também. Exatamente. Vai beneficiar a agricultura familiar, vai beneficiar quem consome alimento e também vai beneficiar toda a nossa cadeia da indústria nacional, porque, para você ter uma ideia, hoje se produz em torno de... O mercado brasileiro é de 6 a 9 mil reto-escavadeiras por ano. E só essa ação do governo federal vai adquirir quase 5 mil reto-escavadeiras. Então, é uma injeção muito importante no mercado também de máquinas e equipamentos e vai puxar também grande parte da nossa indústria nacional e ajudar a agricultura familiar, ajudar o nosso segmento urbano e também ter capacidade de geração de emprego. E quando é que essas máquinas começam a ser entregues? Olha, nós estamos agora com o processo de inscrição para essa ação do PAC-2. A inscrição foi até prorrogada, né? A inscrição foi prorrogada. Isso é muito importante. Nós prorrogamos até o dia 31 de outubro, até o final do mês de outubro. É muito importante que os prefeitos, os municípios que ainda não fizeram adesão, façam essa adesão. Só que essa ação já começou... Nós estamos na segunda fase dessa ação. Nós já temos mais de 1.300 equipamentos que já foram entregues. Principalmente, esses equipamentos ajudam, por exemplo, a infraestrutura hídrica, hoje, do Nordeste, onde nós estamos enfrentando uma seca bastante importante. Então, é uma ação que está em andamento. Parte dela, inclusive, já foi realizada. Bom, então essas máquinas devem ser entregues a partir do ano que vem? Elas serão entregues a partir do ano que vem, nessa nova fase. E essas 1.300 já foram entregues neste ano. E a pessoa interessada, a prefeitura interessada, ela tem que se inscrever entrando no próprio site do Ministério do Desenvolvimento Agrário? Isto. A inscrição é feita no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. É uma inscrição muito simples, basta preencher uma carta consulta. Os municípios que não fizeram ainda, é importante que façam. Eu queria frisar que é uma doação do governo federal, não é um convênio, não tem contrapartida do município. Realmente, é uma doação para que essa máquina vá atender a agricultura familiar. Nós temos em torno de 15% do total dos municípios que têm direito a se inscrever, não se inscreveram ainda, né? Isso dá em torno de mais de 400 municípios que ainda têm direito e podem fazer essa inscrição. A gente espera que façam essa inscrição até o final do mês de outubro. Bom, vamos falar um pouquinho da agricultura familiar, né? Que vai ser beneficiada com essa iniciativa, né? Qual o peso que a agricultura familiar tem hoje na nossa economia? Olha, a agricultura familiar, ela é um setor muito importante da economia brasileira hoje. A agricultura familiar responde por 70% dos alimentos produzidos no nosso país. Tem uma característica de ter uma produção diferenciada, gerar empregos no meio rural. Mais de 80% dos empregos gerados no meio rural são empregos gerados na agricultura familiar. E hoje a agricultura familiar faz parte do nosso projeto estratégico de construção do nosso país. Porque nós temos um país que está crescendo, construindo uma grande classe média, que aumenta a sua capacidade de consumo de alimentos, e a gente precisa, então, fortalecer a agricultura familiar para atender esse país que gera mais emprego, que tem cada vez mais renda e que demanda mais alimentos. Então, a agricultura familiar tem uma importância para o rural, mas tem uma importância para todo o nosso país, sobretudo na produção de alimentos e também numa produção cada vez mais sustentável, preservando o nosso meio ambiente. E quais são os principais produtos produzidos, comercializados? A agricultura familiar, ela responde centralmente pelo nosso consumo interno. O país hoje tem uma característica, nós temos uma agricultura de escala, uma agricultura de exportação, e temos uma agricultura familiar que produz feijão, que produz arroz, que produz leite, que produz trigo, enfim, a maior parte da nossa cesta básica, daquilo que a gente consome no nosso dia a dia. A nossa produção vem aumentando muito, a gente vem ganhando produtividade, na agricultura familiar, e a agricultura familiar, ela cada vez é mais presente em todos os segmentos. Por exemplo, hoje, grande parte já da alimentação escolar, das nossas crianças, já consome produtos da agricultura familiar. Toda a nossa política social de abastecimento, de cestas básicas, vem da agricultura familiar. Então, a gente tem encontrado uma grande capacidade hoje, do conjunto do governo, da presidenta Dilma, na ação conjunta de vários ministérios, a gente estimular a agricultura familiar e conectar com essa capacidade cada vez maior de consumo de alimentos que o nosso país, graças aos empregos, graças ao crescimento da nossa economia, vem gerando. E é importante também porque fixa o homem no campo, né? Exatamente. Hoje nós temos mais de 12 milhões de pessoas que vivem diretamente na agricultura familiar, e o nosso grande desafio é justamente fazer com que a gente gere qualidade de vida no meio rural, fazer com que os serviços não só para a produção agrícola, como, por exemplo, a recuperação das estradas vicinais, que serve para a produção, mas também serve para deslocamento mais rápido, mais eficiente, melhor para o atendimento à saúde, para o lazer. Então, uma das grandes tarefas que o governo da presidenta Dilma vem trazendo é não só aumentar a produção, mas também melhorar a infraestrutura e levar mais qualidade de vida para o meio rural, seja na saúde, seja na educação, seja nesse caso específico que a gente está dialogando agora, que é sobre a infraestrutura das estradas vicinais. Onde a agricultura familiar é mais presente aqui no Brasil? Olha, a agricultura familiar está presente em todas as regiões. Nós temos um país bastante diverso, né? O Brasil é o campeão mundial, né? Nós somos um país sócio, mega, biodiverso, né? Então, nós temos uma diversidade muito grande. Temos uma característica da agricultura familiar que está presente no bioma da Amazônia, com extrativismo, com a castanha, com açaí. Nós temos uma agricultura no centro-oeste, temos uma agricultura no sul, no sudeste. No nordeste, uma presença muito forte da agricultura familiar. E nós temos uma grande característica de ser um país com bastante diversidade, tanto de produção, como também culturalmente falando, né? Então, nós temos uma expressão, por exemplo, dos 4 milhões de agricultores familiares que nós temos de estabelecimentos de agricultura familiar que nós temos no país, quase metade dessa agricultura está no bioma semiárido, no nordeste brasileiro. Nós temos a maior população de agricultura num ambiente de semiárido do mundo, né? Então, nós temos várias características bastante importantes, de modo que todas as regiões têm uma agricultura familiar bastante forte, bastante significativa. E qual a meta, qual é o desafio do Ministério para fortalecer ainda mais esse segmento? Olha, nós temos um conjunto de políticas públicas importantes para a agricultura familiar, que ao longo dos anos foram construídas. Hoje, para você ter uma ideia, para quem nos assiste ter uma ideia, nós temos só em crédito para a agricultura familiar, que é o nosso PRONAF, o nosso programa de crédito do Ministério, nós temos uma carteira de 32 bilhões de reais de crédito para a agricultura familiar. Então, esse é um programa bastante importante. Nós estamos avançando num programa de reforma agrária, estamos com uma política bastante avançada de superação da pobreza extrema no meio rural e os nossos dois grandes desafios é fazer com que a agricultura familiar produza cada vez mais, ganhe produtividade, ganhe mais eficiência, consiga deslocar a sua produção, acessar mercados e também fazer com que quem ainda não tem os meios de produção, por exemplo, quem não tem terra, fazer uma política fundiária, de regularização fundiária, de quem não tem terra, acessar a terra, de quem já tem, possa regularizar essa terra para engatar nesse processo de produção e também fazer com que muitos agricultores que ainda vivem na pobreza extrema no rural brasileiro possam ter as condições para estruturar a sua produção, para gerar renda para si, ter segurança alimentar, contribuir com a produção de alimentos para o nosso país. Então, esses são os grandes desafios que a gente vem trabalhando, aumentar a produção, renda na agricultura familiar, o tema fundiário, que a gente tem que trabalhar muito aí no nosso país e superar a condição de pobreza extrema também no meio rural brasileiro. Bom, só para a gente reforçar, então, as prefeituras têm até o dia 31 de outubro para entrar no site do MDA e se inscrever para ganhar essa retroescavadeira. É até o dia 31 de outubro, a inscrição é muito simples, é uma doação de máquinas e equipamentos que vai para a agricultura familiar, então é importante que o prefeito se sensibilize, que os agricultores se sensibilizem, cobrem dos prefeitos, para que possam ter esse equipamento para melhorar a infraestrutura no meio rural para atender a agricultura familiar. Está certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Agradeço e nós sempre estamos à disposição, todo o nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mais uma vez, muito obrigada. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto